Olá, meu nome é Marcos Abud, sou mantenedor do Colégio SEI, Ensino Fundamental e Médio. A educação brasileira passa por uma transformação muito importante. Essa transformação tem como objetivo se alinhar à educação em países desenvolvidos. E o foco desta educação não é simplesmente desenvolver conhecimento, conteúdo nos jovens, mas também proporcionar o desenvolvimento de habilidades e competências. Hoje, empresas procuram profissionais que tenham habilidades e competências, muito mais até do que conhecimento específico em língua portuguesa, matemática ou uma língua estrangeira. Porque é isso, na verdade, que as empresas esperam de um jovem, de um profissional hoje em dia. E nesse cenário todo de transformação, a escola passa a ter um papel muito importante. Ele tira o aluno de uma posição passiva, que ele fica ouvindo o professor de braços cruzados, e a escola coloca o aluno em uma posição ativa, como protagonista da construção do seu próprio conhecimento. E como é que a escola faz isso? Através de utilização de metodologias ativas. Existem vários tipos de metodologias que são aplicadas em sala de aula. E o SEI, o Colégio SEI, vem aplicando isso desde o ensino fundamental, preparando os nossos jovens para serem capazes de solucionar problemas, realizar projetos, fazer investigações, apresentar propostas, trabalhar com empreendedorismo. Tudo isso desenvolve no nosso aluno habilidades e competências, além de proporcionar um aprendizado mais efetivo. E na sequência eu falo para vocês qual é o papel da escola nesse contexto todo.